Música Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis Leve os reinos deste mundo, ouvirão as suas leis Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus O carim que chama os crentes a pagar Já soou a vida do Cristo A frente do seu povo, o monte dos a conquistou O brilho, o inimigo, o enrede-la O seu furor, o Padre, o Senhor Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim, entronizando as maçãs a te julgar Todos grandes e pequenos o juiz ao de encarar Os amigos triunfantes em fulgor ao de cantar Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Glória, 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 aleluia